Olá, boa noite. Hoje a Rádio Jornal veio aqui na Unimax para o encontro suprapartidário de Indaiatuba, onde vai ser anunciado o próximo candidato a prefeito, Custódio Tavares. Falamos com o presidente da Câmara Municipal, Jorge Luiz Lepinski, o Pepo, que nos contou suas expectativas sobre o novo candidato. Boa noite, Pepo. Tudo bem? Você pode falar um pouco sobre a situação do seu partido e por que a escolha do Custódio? Nós temos um consenso e trabalhamos em grupo. E essa continuidade de governo sempre tem certo Indaiatuba com o Reinaldo, depois Zé Onério, depois o Gaspar e agora o Grupo Antônio Consenso, que é o nome dele, como uma pessoa que está há anos na prefeitura e temos a certeza que ele será um bom prefeito. E quais são as suas expectativas de projetos para os próximos anos? Continuidade, né? O nosso maior projeto é dar continuidade nas coisas que estão sendo feitas hoje no momento. Então, trabalhando sempre na área social, saúde, habitação, que é muito importante, educação, que é prioridade. Então, todas as áreas vão ter a continuidade que já estão tendo ao longo desses anos todos. O ex-prefeito Reinaldo Nogueira concorda com a opinião do presidente da Câmara Municipal. Boa noite, Reinaldo. Você pode falar um pouco para a gente o porquê da escolha do Custódio e as suas expectativas? A escolha foi uma avaliação do grupo político, através de pesquisas, e achamos ele o melhor perfil para estar tocando a próxima gestão. Tenho certeza que, seguindo um planejamento que nós sempre fizemos, ele vai dar a continuidade do que vem sendo feito até hoje. É lógico que tem muitas coisas para acontecer no positivo e mantém a Endaiatuba nos altos índices de excelência como tem hoje. Então, é uma pessoa acessível, uma pessoa humilde, uma pessoa intelectual, uma pessoa que tem sabedoria para saber ouvir e fazer o melhor. E tem gestão para coordenar uma equipe. Então, é um dos nomes que, dentro dos nossos, tinha muitos outros, mas a composição do nosso governo escolheu ele. O atual prefeito Nilson Gaspar, do MDB, comenta sobre passar o cargo para o pré-candidato. Boa noite, Gaspar. Você pode contar um pouco para a gente da situação do partido e por que a escolha do custódio? Hoje é um dia para nós muito importante. Hoje nós vamos mostrar o presente e o futuro da nossa cidade. E nós trouxemos nossos amigos, as pessoas aqui de Endaiatuba, as pessoas que gostam da cidade, para ouvir um pouco das propostas da Endaiatuba do futuro. E o doutor custódio hoje é o nosso nome a pré-candidato a prefeito aqui da nossa cidade. Para ele dar continuidade a todo esse trabalho e continuar a Endaiatuba no caminho certo nesse desenvolvimento sustentável. E quais são as suas expectativas em relação ao custódio? Muito boas, porque o doutor custódio é uma pessoa que conhece a cidade, uma pessoa simples, uma pessoa honesta, uma pessoa família, uma pessoa que é a cara de Endaiatuba. E nós tínhamos procurado uma pessoa com essas características, que atenda às demandas e que tenha a possibilidade de estar dando continuidade a tudo isso, e fazia a diferença. O que é? Cuidar da nossa cidade e cuidar da nossa população. Pré-candidato Custódio Tavares fala sobre os seus planos para a cidade de Endaiatuba e a escolha de seu partido. Boa noite, Custódio. Você pode falar um pouco para a gente como foi a escolha do partido e o que você pretende fazer por Endaiatuba? A escolha do partido, na verdade, partiu do grupo político, que definiu através de pesquisas, através também de avaliações de cada potencial de cada candidato. O que vocês podem esperar de mim, que a população ainda pode esperar, é muito empenho, muito trabalho, para que a gente possa dar continuidade no projeto que já existe para a cidade. E essas foram algumas informações do encontro suprapartidário de Endaiatuba. Vitor Manso para a Rádio Jornal.